Música Oi pessoal, estou aqui para passar para agradecer a cidade de Francisco Alves Nós estamos iniciando a nossa quinta rota do cinema na praça E hoje foi um grande sucesso Tivemos cerca de mil pessoas aqui na praça E foi todo mundo gostando dos filmes Ficaram até o final, metade da plateia E a gente está muito feliz Daqui nós iremos para outras cidades até completar essa rota E hoje estamos na nossa 31ª cidade É só o começo da quinta rota Vem todo mundo para o cinema na praça Aproveitem as duas sessões Hoje é dia do cinema brasileiro Então vocês estão tendo o privilégio de ir no dia do cinema brasileiro Assistir dois filmes de qualidade E a gente fica realmente muito honrado e muito feliz De estar podendo contribuir para isso Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma